Galera, que tenso aqui, cara! É um povoado de casas antigas de 1787, cara! É incrível, olha que igreja fantástica! Ô, cameraman, olha que coisa impressionante! Foi assim, uma coisa impressionante que eu achei nesse sábado de Páscoa. É impressionante a beleza desse local. Olha pra vocês verem as construções antigas, todo povoado aqui em Santo Amaro. 1787, mas muito tenso, muito bonito.